Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mago, estamos aqui com mais um vídeo no canal Trazendo aí pra vocês mais um vídeo de tutorial de The Sims 4 E neste vídeo galera, eu vou ensinar vocês a como descobrir qual mod está dando conflito no seu jogo Beleza? Às vezes o jogo dá alguns problemas né galera, que você não sabe o porquê, ou de onde vem Na verdade, e você fica naquela, cara, o que está acontecendo com o jogo? O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo jogar? Às vezes você tenta iniciar o game, ele não inicia Às vezes é algum mod que não está funcionando direito Ou então, sabe, tem várias coisas Geralmente o que acontece pro jogo dar esses conflitos Ou parar de funcionar, ou ficar crachando, ou nem iniciar Geralmente acontece por conta de mods galera É muito difícil acontecer isso por conta de conteúdo personalizado Então, é por isso que a cada atualização do jogo É, ele acaba removendo os mods né, desativando os mods lá né E você tem que fazer, é, reativar novamente E procurar um mod que está desatualizado, ou que está dando algum conflito ali E pra você fazer isso manualmente é bem mais trabalhoso Então eu vou lhes apresentar um programa que vai ajudar muito vocês O mod Conflict Detector galera Esse mod aqui, cara, ele ajuda muito Ajuda muito a você a detectar mods que estão em conflito com o seu jogo Beleza? Então, já vai deixando o seu like Se inscreve no canal, ative o sino pra não perder mais nada Lembrando que a gente está fazendo live Lá na twitch.tv As vezes eu faço aqui também no Youtube Só de The Sims ou algum outro jogo Mas eu estou focando mais na Twitch Porque tem uma recompensa pra vocês lá Quem viu a postagem na comunidade Sabe do que eu estou falando Tá aqui galera, essa postagem eu fiz na comunidade ontem Se você quiser ganhar uma estação grátis Beleza? Só você seguir esses passos Você assiste as lives lá na Twitch Beleza? Você assiste as lives Você vai acumular pontos E você pode resgatar a recompensa Tá galera? Você resgata a recompensa E você ganha esse acesso remoto Totalmente grátis aí Que é a consultoria do tiozão aí Pra quem não consegue, né Fazer o tutorial De todas as expansões do game Beleza? E as lives vão de segunda a sábado A partir das sete da noite Ou as vezes eu posso começar até mais cedo Dependendo dos horários aí Que o povo consegue frequentar Mas se você não consegue frequentar Cara, não esquenta a cabeça Você pode abrir lá uma aba Deixa uma aba aberta Entendeu? Deixa no mudo lá E só deixa a aba aberta E vai acumulando os pontos ali, cara Mas o importante é você chegar ali na live Interagir com o tio ali também Com a galera, entendeu? Pra realmente criar aquela comunidade ali Parceira Beleza? Então bora lá galera Você vai clicar no link aí Que eu vou deixar nos comentários fixados, tá? Você vai vir aqui no Mediafire, tá? Não tem encurtador Não tem nada Você só vai clicar aqui E vai fazer o download Do mod, tá? Fez o download do mod? Tranquilo Vamos vir aqui, ó Eu botei ele aqui na área de trabalho, tá? Você vai dar dois cliques nele Lembre-se que você tem que ter o InRAR instalado Pra poder extrair os arquivos, tá? Lembre-se disso Tá? Vou deixar também o link do InRAR também Nos comentários fixados E aqui você vai procurar pela sua pasta lá Você vai vir aqui, ó Em documentos Electronic Arts De cima de 4 mods Beleza? É aqui que tá É aqui que você vai instalar Tá? Eu vou fazer o procedimento aqui com vocês Ó Você só seleciona tudo aqui Seleciona tudo Tá? E joga pra cá Pra pasta de mods Do seu jogo Aqui pra mim tá pedindo pra substituir Porque eu já tenho Tá? Pra você provavelmente não vai pedir pra substituir Então ele já vai direto Eu vou substituir aqui Beleza? Só pra acompanhar com vocês aqui Pronto Vai ficar assim Desse jeito, tá? Tem que ficar dessa maneira Esses meus modos aqui tá tudo solto Tem até que organizar isso É um trabalho danado Tem uns que tão organizados E outros que não Aí, ó Fica mais difícil de você fazer no modo manual, né galera? Então quem tá aqui Já acompanha o canal Sabe como é Então vamos lá O que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui, ó Vamos clicar com o direito E executar como administrador Tá? Aqui o mod conflite detector Beleza? E vamos esperar ele iniciar aqui Então aqui galera O programa iniciou, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em FUN Tá? E vai marcar aqui Site for conflict E fim de duplicate Ou seja, ele vai procurar Arquivos em conflito E Arquivos duplicados Depois disso, né? É Mas antes Você dá uma olhada aqui Pra ver se tá no caminho certo Tá galera? Geralmente ele já vem no caminho certo Então Mas é bom Você dá uma conferida Tá? Pra saber Tá? Geralmente vocês sabem Onde é que fica a parte dos mods Então eu não preciso nem dizer, né? Então só vamos Vamos clicar aqui em Scan E vamos esperar Tá? Ele Completar aqui os 100% Então vamos lá galera Aqui ó Vocês podem ver que ele já iniciou Ele escaneou aqui tudo direitinho E temos um monte de arquivo aqui Que vocês com certeza não devem estar entendendo nada Essas cores Enfim Então eu vou explicar o que que significa essas cores Tá? Pra vocês Tá? Uma por uma Eu vou colocar aqui numa Por categoria Pra ficar mais fácil a identificação Beleza? Então vamos lá galera Tá aqui ó Vamos dar uma olhada aqui nesse cantinho aqui ó No canto esquerdo aqui Onde tem as cores Vou explicar pra vocês aqui o que significa cada cor Cada cor aqui por exemplo A amarela Elas são arquivos de De outras versões do jogo Galera São outras versões do jogo que acabam vindo Quando você baixa algum pack Alguma coisa do tipo Por exemplo Você baixa um pack E acaba vindo versões É... Anteriores Do... Do... Arquivos com versões anteriores do jogo Por exemplo Do The Sims 2 Do The Sims 3 Entendeu? Até de outros jogos Entendeu? Que acabam vindo junto Tá? Então você tem que ficar ligado nisso aí Tá? Você pode deletar Ah pode Pode deletar à vontade Mas Entendeu? É... Você pode deletar Não tem problema nenhum Não vai causar nenhum problema ao seu jogo Tá? É... Os vermelhos Cara Os arquivos vermelhos É... Geralmente O que que acontece Há um tempo atrás Tipo É... Vamos dizer assim Os arquivos vermelhos Eles são arquivos quebrados Ou no caso Aqui no caso de hoje Né? Antigamente eles poderiam ser considerados Como arquivos quebrados Os arquivos que Não funcionariam pra nada Só estariam ali Pra prejudicar o funcionamento do game Sendo que Hoje em dia Como tem muito mod Que usa script Né? Eu aconselho vocês a ficarem de olho nisso Tá? Como por exemplo aqui No caso por exemplo Aqui script É... Pode ser que estejam desatualizados Entendeu? E... Assim Eu aconselho Se não for script De algum outro game Tá? Você pode deletar Mas se for script Como tá aqui Por exemplo aqui Little... Little MC Sun Tá ali ó Little MC Sun Esse aqui né Eu não vou botar em cima Porque ele vai acabar pagando Tá ali ó TS4 script Esse aqui eu não aconselho você a deletar Porque com certeza Ele faz parte de algum mod Que você colocou Que necessita desse script Pra funcionar Beleza? E aí no caso O que que eu posso dizer pra vocês O seguinte Eu posso dizer pra vocês Pra vocês tentarem atualizar Esse script Tá? Ou até o próprio mod mesmo Entendeu? Então Fica aí Fica a dica aí pra vocês Tá? Mas depois eu vou mostrar pra vocês direito Como identificar Então temos aqui Os... Os azuis né Esse azul Piscina Esse azul piscina aqui cara São mods Que estão em conflito Com a inicialização do game Por conta deles É que o jogo demora Pra iniciar Ou nem inicia Tá? Eu não recomendo remover Se não tiver dando problema Se não tiver dando problema Deixa ele aí Deixa ele quietinho aí Tá? Se ele não tiver Se ele tiver Por exemplo Tendo algum problema pra iniciar Ou crashando Enfim Aí você vai ter Aí eu sugiro que você Realmente faça a remoção deles Tá? Bom aqui galera São... Os azuis São os arquivos duplicados Né? Ele já Ele mesmo já diz Né? Arquivos duplicados Né galera? Esse azul mais escuro aí Tá? Eles são arquivos que Tipo De mod Duplicado As vezes você acaba baixando Um pack Em um lugar Baixa Pack Em outro Aí já vem arquivo Daquele outro pack Que você baixou Entendeu? Esse sim Vocês precisam deletar Tá? Mas sempre deixando Um arquivo original Tá? Deletando só A cópia Então eu vou mostrar Então eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão fazer isso Tá? É... O arquivo Esse... O roxo galera O roxo são... Essas da cor roxa São arquivos desabilitados Tá? Eles não... Eles funcionavam antes Mas agora não funciona mais Então Se você achar algum Pode deletar sem problema Os verdes Cara Os verdes Esses verdes aqui Eles são arquivos do jogo Então tipo Ignora cara Ignora Porque se você deletar Vai dar problema Tá? São arquivos Que geralmente Precisam serem usados Pra poder Os mods funcionar Igual os arquivos Desse mod Que a gente tá usando Aqui agora Pois é Você vai ver aqui Ó Arquivos DLL É... Temos arquivo Esse aqui é JPEG JPEG Não tem nada a ver É só imagem Mas assim DLL São os principais São os que você não pode Deletar Ine Entendeu? O próprio resource Também Tem um resource Aqui também Então esse você tem Que tomar cuidado Ó O mod conflict detector Tá aqui ó Executável Eu não posso deletar ele Senão Como é que eu faço? Vai Na hora o programa Vai dar ruim Entendeu? Os verde limãozinhos Esses verde limão Aqui ó Também Mesma coisa Tá vendo ó Os verde limão Eles já são um pouco Mais assim É... Não dá pra você tirar Também tá? Eles são arquivos Que são necessários Então você tem que prestar Bastante atenção aí Tá no local Onde eles estão Entendeu? Pra ver se estão No lugar certo também Não tendo no lugar certo Você pode deletar Mas eles estão Exatamente na pasta De mod do game Não deleta Por favor Tá? E esses laranja Galera São tipo São arquivos Que precisam ser Acho que descompactados Tá galera? Ou compactados Eu não sei Eu não sei A tradução Normal A tradução Original Mas eu acredito Que sejam arquivos Que funcionem Compactados Então Pode ser que tenha Algum compactado Descompactado Aí E precise ser Compactado Mas enfim Se eles não estão Interferindo no teu jogo Se o jogo tá funcionando bem Deixa quieto Se tiver ruim Aí você já sabe É só deletar Tá? Mas aí você me pergunta E como a gente pode Deletar isso Magão? Simples galera Você vai fazer o seguinte Vou botar aqui Por tipo de mod Tá? Não ligue pra demora Aqui tá galera? Porque realmente O meu PC Ele não tá legal Galera Tô esperando o kit novo Mas tá difícil de chegar Então aqui ó Já estamos organizados Aqui por cor Então o que a gente vai fazer Aqui ó Tá vendo? Tem um resource aqui ó Temos aqui Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai descer Tem os scripts vermelhos Esses daqui Normalmente a gente Deveria deletar Mas como eu falei pra vocês Não deleta Se não tá dando problema Não deleta Busca Tenta atualizar Eu acredito que o Cheat Extensão Ele deve ter atualizado Se eu não me engano Então por isso que tá dando aqui Que ele não tá funcionando Mas eu tava jogando Um pouco tempo atrás E ele tava funcionando sim Tá? Ele tava funcionando sim Então vamos lá Esses são os laranjas Os laranjinha aqui ó Eu vou deixá-los Tá? Porque eles fazem parte de De mods que eu tava usando antes Como por exemplo Esse aqui eu poderia até tirar Porque eu tirei o mod realeza E eu lembro que ele faz parte do mod realeza Mas como eu pretendo botar o mod realeza de volta Então eu vou deixar ele aqui Tá? Esses outros aqui Eu vou deixar também Tá? Porque eles estão trabalhando direitinho Então Tá tranquilo Vamos descer aqui Aqui ó Você vê que são os arquivos Que estão funcionando perfeitamente Você vê pela Por tá escrito raid aqui Então Tá de boas Tranquilidade Bom Aqui que é a parte Aqui que vem né galera Aqui ó Mods em conflito Então Esses mods aqui Dizem que está em conflito Beleza? Então O que que você vai fazer Pra deletá-los? Galera Bem simples Esse aqui ó Por exemplo Tem um aqui Que se eu não me engano Esse aqui É a tradução Do Wicked Wings Esse é a tradução Do Wicked Wings E esse aqui Tem outro aqui também Se eu não me engano Que faz parte Também de outro mod Que está funcionando bem Né? Ó O injetor Tá vendo? Esse injetor de teste aqui Você faz um teste De mod Dentro do jogo Ele é muito bom também Vale muito a pena Você também está Usando ele aí Tá? Então Aqui pra você selecionar Eu não vou deletar os meus Tá galera? Porque eu não estou tendo problema Mas se você quiser deletar É muito simples Você clica aqui no primeiro Ó Você clica no primeiro E vem até aqui embaixo No último aqui ó Ó Esse último aqui Segura o shift A tecla shift E clica com O botão direito Do botão esquerdo Do mouse E ele vai selecionar Tudo 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 Tá? Vai selecionar tudo E aí você vem aqui em cima Ó E mover Move to reciclibrim Mover pra lixeira O que ele vai fazer? Ó Eu vou Pegar aqui ó E vou remover tudo pra lixeira Vai tudo pra lixeira E aí ele vai vir aqui pra lixeira Ó Por exemplo Se eu der um ok Ele vai vir aqui pra sua lixeira Ele vai encher aqui Ou seja Você pode deletá-los Mas você pode também recuperar Entendeu? Tem como você recuperar também Entendeu? Então Você deleta Faz o que tem que fazer E se for o caso Você pode voltar de volta Você pode ir lá Pegar eles e restaurar Que eles vão voltar exatamente Pra pasta do jogo Beleza? Eu vou fazer o seguinte aqui ó Vou Vou fazer isso aqui ó Eu vou Deletar aqui ó Vou esperar Pronto Foi Deu sucesso Ok Vamos esperar ele carregar aqui direitinho Espero que não demore muito Pronto Galera Foi Tá tranquilo Foi embora ó E aí ó Ele vem pra cá ó Aqui ó Tá tudo aqui na lixeira ó Tá tudo aqui na lixeira Beleza? Agora vamos lá pro arquivo Pra esses arquivos aqui ó Os azuis Aqui eu não vou deletar nenhum Mas pra você fazer o processo É só você fazer a mesma coisa Você seleciona o primeiro Shift até o último E pronto Galera Já vai tá apto a você A deletá-lo Aqui no caso Eu já fiz esse processo antes Então eu não preciso deletar Porque eu já deixei só os originais Tá vendo? Só os originais Quando tiver cópia Vai ter Vai ter Por exemplo Esse primeiro aqui Ele vai ter um desse E vai ter um outro dele Com uma numeração Entendeu? Vai ter um outro dele Com uma numeração Esse com a numeração Você deleta O que não tem a numeração Você deixa Beleza? Espero que fique claro aí Pra vocês Tá? Então é bem simples galera Não tem mistério new De você usar esse programa Tá? Ele vai te ajudar E muito E se você deletou lá os arquivos Resolveu o problema Ou continua dando o mesmo problema Você sabe que não é Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui Na lixeira Você quer recuperar esses arquivos Ou alguns deles Por exemplo Você clica aqui com o direito Restaurar Ele vai voltar lá pra pasta Beleza? Se você quiser colocar todos lá de volta Basta você dar um CTRL A Tá? Você dá um CTRL A Clica com o direito E coloca pra restaurar E ó O que ele vai fazer? Ele vai voltar tudo pra lá Pra pasta onde ele tava de novo Entendeu? Ele vai voltar tudo pra pasta lá Tanto que eu vou fazer um scan aqui novamente Ó Eu vou até botar pra fazer um outro scan aqui ó Ó Rescanear Aí eles aí de novo ó Tá vendo? Voltaram tudo pra cá outra vez Então galera É bem simples de você usar Não tem mistério Você pode recuperar Você só não pode deletar ele aqui da lixeira Quando ele vier pra lixeira E você fizer isso aqui ó Você esvaziar Colocar pra esvaziar Já é ela Deletou pra sempre Entendeu? Mas ali mesmo você deletando Você ainda consegue Entendeu? Você ainda consegue recuperar esses arquivos Entendeu? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Espero que tenha ajudado vocês Se ajudou Deixa o like É muito importante vocês deixarem o like Pra ajudar o canal Pra ajudar no engajamento Beleza? Deixa o like Compartilha Beleza? Se inscreva se você não for inscrito Ou inscrita do canal Tá? Pra mais vídeos como esse Pra vocês não perderem esses vídeos Segue no Discord também E se você tem Aquela dificuldadezinha Pra instalar Pra jogar com todas as expansões Cara Contrata o meu serviço de consultoria Serviço de instalação via acesso remoto Tá? Que é um preço bem acessível Ou você pode também Né? Ir na live Assistir as lives Acumular ponta E resgatar esse serviço lá Totalmente de graça Basta só você Interagir nas lives Beleza? Então É isso aí Valeu, falou Aquele abraço E fui-me Tamo junto É nóis